Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha, tá? E hoje nós vamos fazer um cachorrinho de dobradura. Olha que bonitinho que ficou o cachorrinho. Olha ele com a boquinha aberta. Eu dei até um nomezinho pra esse daqui. Essa é a Lula. Então, eu já fiz a Lula. Agora a gente vai fazer um companheiro pra Lula, que é o Bingo. Vamos lá? A gente vai precisar de um pedaço de folha colorida, ou um pedaço de folha branca, ou um pedaço de revista, um pedaço de jornal. O papel que você tiver, tudo bem? E uma caneta. Uma canetinha, ou uma caneta mais forte, a caneta que você tem em casa. Prô, eu não tenho nenhuma canetinha, não tenho nenhum canetão. Então, pode fazer com o lápis de escrever mesmo, que também dá certo, tá? Vou arrumar as coisas aqui e a gente já começa a nossa atividade. Até já! Pronto, pessoal, voltei, hein? Então, com a nossa folha, a gente vai fazer uma marcação no meio. É só dobrar, fazer como se fosse um triângulo. Eu vou levantar pra vocês verem. Pra ela ficar marcadinha. Ah, Prô, não vai sair tão retinho. Não tem problema. O importante é tentar, tudo bem? Então, vai ficar assim. Eu vou abaixar, vou só reforçar pra gente fazer o triângulo, tá? Eu já mostro como vai ficar. Ó, formou um triângulo. Eu vou pegar essas duas pontas e vou fazer a orelhinha, dobrando pra baixo, dessa forma. Vou dobrar, já mostro. Vou dobrar o outro lado também. Já mostro pra vocês. Ó, como ficou as duas orelhinhas dobradas. Aí, eu vou pegar essa pontinha aqui de baixo e vou dobrar as duas pra dentro. Já vou mostrar. Dobrei, formou a boquinha dele. Ou o dela. Não sei se é um cachorrinho ou uma cadelinha, né? Feito isso, eu vou pegar a canetão e vou desenhar. Aqui no espaço pequenininho, vou marcar com a caneta preta. Só a pontinha. Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Deixa eu marcar mais o meio. Ó, ficou dessa forma. Agora, eu vou abrir a boquinha dele e vou fazer o mesmo procedimento. Vou pintar a parte de cima, só a pontinha. Na parte de baixo, a gente não vai pintar. Porque a gente vai fazer a linguinha dele. Então, ó, pintei só a parte de cima. Ó, a parte de baixo eu não pintei. E aqui na parte de baixo, eu vou fazer a linguinha. Então, eu vou pegar... Ó como ficou a linguinha dele. A Pro fez muito forte do outro lado, ó. Passou a canetinha pra cá, tá? Só pra vocês saberem. E agora, falta só os olhinhos. Com o canetão, eu vou fazer um olhinho. E o outro olhinho. Pronto. Ficou pronto o nosso cachorrinho. Olha que fofo que ficou. Então, eu já tinha a Lula. Vou pegar a Lula aqui pra vocês. Já tinha a Lula. Agora, eu vou dar um nome pra ele. A Lula e o Bingo. Olha só. Ficou bem bacana, né? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam o cachorrinho de vocês. Sim, dê o nome. Depois conta pra Pro. Um grande beijo. E até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.